Fala meus cinemaniacos, Joãozinho Mesquita na área e para você que gostaria de ver uma série brasileira mostrando o folclore brasileiro com algo misterioso, vou trazer 10 fatos sobre a série Cidade Invisível. E se você quer mais vídeos trazendo esse tipo de conteúdo, já deixa a tua curtida e se inscreve no canal. Assim você vai ficar sabendo sempre que saírem novos vídeos. Fideliza aí galera e vamos para o vídeo. O primeiro fato é que a série de TV Cidade Invisível é uma produção original Netflix. Essa série vai mostrar um pouco do folclore brasileiro, porém essa série tem uma temática mais adulta, algo que é um pouco diferente do que já estamos acostumados a ver em contos infantis. O segundo fato é que a história acompanha os esforços de um fiscal ambiental para descobrir os reais motivos da morte da sua esposa, que parece estar ligado diretamente ao surgimento do boto cor-de-rosa na praia. Só que tem muitos mistérios no meio dessa investigação. O terceiro fato é que esse fiscal ambiental da série Cidade Invisível é o personagem do detetive Eric, que é interpretado pelo ator Marco Pigosi. Ele inclusive está em uma novela agora recentemente na Globo que está sendo reprisada atualmente. O quarto fato é que a atriz brasileira Alessandra Negrini também está fazendo parte da série Cidade Invisível. Ela estará fazendo o papel da personagem Inês, que é a dona de uma grande boate e que é bem misteriosa e deve ser a personagem Cuca. O quinto fato é que a série Cidade Invisível é criada pelo Carlos Saldanha, que ficou bastante conhecido mundialmente por ter sido o diretor da animação Rio. A animação é essa que chegou a dar vários prêmios para os cinemas brasileiros. O sexto fato é que a série Cidade Invisível já tem um trailer e parece ser muito bom. Mostra algumas figuras do folclore bem interessantes. Apesar de estarem um pouco escuras as imagens, mas parece que fizeram uns efeitos especiais muito bem feitos. O sétimo fato é que as filmagens da série Cidade Invisível aconteceram lá em 2019 e foram encerradas nesse mesmo ano, lá em 2019. Só que a série inicialmente estava prevista para estrear em 2020, mas não rolou. O oitavo fato é que a produção para finalizar essa primeira temporada teve alguns problemas, tudo por causa da pandemia aí em 2020 e que ainda está agora em 2021. Mas finalmente ela foi terminada. As gravações da série Cidade Invisível aconteceram em Ubatuba, São Paulo e Rio de Janeiro. O nono fato é que os episódios da série vão durar em torno de 40 a 60 minutos e a série está classificada como fantasia e drama. A série Cidade Invisível terá a sua primeira temporada agora estreando e com 7 a 8 episódios mais ou menos. A Netflix ainda não avisou, mas em breve já deve estar saindo tudo isso. O décimo fato é que a série Cidade Invisível já tem data de estreia confirmada. A série estreia no dia 5 de fevereiro de 2021, ou seja, daqui a pouquinho. Então fica ligado aí, pois essa série poderá valer muito a pena. E se você quer ficar sabendo sobre mais fatos sobre séries e filmes, já deixa a tua curtida e se inscreve no canal, cara. Perde tempo não, se inscreve no canal porque aqui eu trago sempre o que há de melhor. Afinal, aqui é o único canal onde o internauta sempre tem razão. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchus!